Pessoal, boa noite. Vou falar baixo, porque o Leonardo, o Léo, tá dormindo agora. Há mais ou menos meia hora atrás, umas duas e pouco da manhã, ele me acordou pra vir aqui fora de casa procurar um barulho que ele escutou. A gente foi lá fora, procurou, eu dei um sustinho nele que eu arrastei um ferro no chão, normal. Eu sou o Adilson, eu moro junto com ele, a gente é amiga há muitos anos, e eu vou descontar o que ele fez, porque eu já tô fulo da vida, eu não gosto de se acordar de madrugada. E agora eu tô acordando, daqui meia hora eu tenho que sair pra trabalhar. Então ainda tenho tempo de sobra pra poder dar uma trolladinha no meu amigo. Espero que vocês não fiquem chateados com isso, tá? Ele deve tá bem dormindo aqui, a sorte que é a hora que eu puxar a coberta. A luz não vai ir na cara dele, tá? Mas ele vai apanhar um pouquinho. Vamos ver o que que vai acontecer. Pessoal, não repara a bagunça, tá? Nosso querido Léo, é um puta bagunceiro, olha a bagunça que ele deixou na pia. Ele se recusa a limpar. Vocês vão ver o que um paninho desse faz com o pião que tá dormindo. Mas deixa só eu pegar ele aqui, ó. Pra vocês verem. Esse vulto aqui debaixo de uma coberta é o Léo, tá? Eu ainda vou achar uma posição pra deixar o celular aqui, pra ele não acordar. Eu vou descobrir ele bem quietinho. Vocês vão ver como é que o bicho tem um sono pesado. E não sei por que milagre ele ainda não tá roncando, né? Mas tudo bem. Acho que deve estar com medo até de fazer barulho e alguma coisa achar ele aqui. Espera um pouquinho. Pera aí. Pessoal, não repara, tá? Eu tive que arrumar um jeito de deixar o celular me posicionado. Vocês vão ver. O que é um ser humano que tava dormindo? E quando você bota um pouco de luz na cara dele, ele só se mete. Olha isso, gente. Se vocês verem, olha a posição que o cintilice tá deitado. Eu vou adorar fazer isso, tá, gente? Eu sou praticamente a maldade de pessoa nesse negócio. E eu preciso descontar o fato de ele ter me acordado as duas da madrugada. Sendo que eu tenho que ir trabalhar. E a porra do celular não fica aí. Espero que vocês consigam ver. Se eu não tivesse chateado com ele, gente, eu teria pena nisso. O mais legal é que ele não acorda. Agora que ele vai acordar, vocês vão ver o que que acontece. Quando a pessoa é atacada por um pano que ele não sabe de onde tá vindo. Não, não, não. Não, não, não. O piado! Ô, cuzão! Tem que banho! Mano, você me acordou Plano Três horas da manhã Quase, duas da manhã Você achou Que não ia ter retaliação Pra caçar alguma coisa que não tem Você tá gravando, mano? Tô Tô porque você merece isso Mano, você foi muito covarde Eu comecei o celular ainda, mano Eu pensei que era com o seu, velho O meu não, o meu não ia compor Tão uma dessa Foi com isso aqui que você tacou? Marão, porra, peraí Vem cá, vem cá Gente, é a lei da retaliação aqui Nossa, mano Vocês não reparem Mano, não, não Não, sai, para, para, para Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Ah, seu piado Não, mano, para, isso daí dói Isso daí dói Você já sentou nos meus bagos já Você sabe isso que eu não paro Gente Não é por moldar Na verdade é assim, gente Pô, que horas são, mano? São três e meia da manhã Você tinha me acordado há uma hora atrás Você sabe que a hora que eu vou sair é daqui meia hora Mano Eu não ia perder o parto do Lina A gente ia te acordar Você sabe que ainda foi com muito carinho Não, mano, isso aqui doeu, hein, viado Oi, mano Viado Você tem alguma coisa para dizer para o pessoal? Enfim, galera O canal é meu, mas me trolado, né? Não era essa a intenção Mas, enfim Quantos minutos é esse vídeo aí? Quatro minutos já que eu estou te gravando dormindo O pessoal, eu acho que deve ter te escutado até roncando Acho que os vizinhos também devem estar assustados Mas, enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bosta Se você gostou, deixa o like Nossa, até cansei, mano Compartilha Para geral, isso daí Que vai ajudar muito o meu canal a crescer Deixa o dedo no like Como eu falei Comenta e compartilha para geral Se você for não no canal Não se esquece de se inscrever Que daí ajuda bastante o meu canal a crescer E se você quiser mais vídeos assim Pode ser que eu trole o Adilson Pode ser que eu trole qualquer outra pessoa De preferência a outra, tá, pessoal? Porque ele já me trolou bastante Deixa aí nos comentários o que vocês querem Beleza? Então, basicamente é isso Muito obrigado Valeu, falouzinho Eu vou dormir de novo, mano Nossa, isso é bom Falou, pessoal Falou, galera A gente agradece a preferência aí no canal Tchau, tchau Se tiver termos tremendo aí, galera É que ele tem tremedeira assim É meio louco É Foi mal, esqueci de avisar Não tem muito opus Só de leves assim Só de leves, mas vocês vão perceber durante o vídeo Não é terremoto não, gente Vou tentar com os vídeos da emissão, beleza? Valeu, falouzinho E é nóis Tchau 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 Tchau